Olá pessoal, eu sou Thiago, eu sou médico, trabalho com oftalmologia aqui em Belo Horizonte e eu estou ajudando você nos últimos vídeos a desvendar as belezas do olho humano e para começar nós estamos discutindo uma série de vídeos da anatomia ocular. Nós já passamos pelas estruturas do globo ocular, as estruturas extra-oculares e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o trato, a anatomia das vias óticas, o trato óptico que corresponde à ligação entre o olho e a parte ocipital do nosso cérebro que faz o processamento da imagem. Então se você gosta desse assunto, eu já te peço para inscrever no meu canal e deixar o seu like. O trato óptico corresponde à ligação entre o nosso olho e a parte ocipital do nosso cérebro que é essa parte posterior do nosso cérebro, onde são processadas as informações colhidas pelo globo ocular. Então nós discutimos nos vídeos anteriores, se você tem alguma dúvida da anatomia do olho humano volto alguns vídeos para trás, a luz chega no olho, é direcionada através da retina, através da córnea, cristalina e outras estruturas que já discutimos e bate na retina. Na retina é produzido o impulso, o impulso luminoso é traduzido em impulso nervoso e esse impulso chega ao nervo óptico e hoje nós vamos falar do trajeto do nervo óptico para a parte mais interna do olho. Então assim, esse conhecimento das vias anatômicas do trato óptico é muito importante porque a pessoa às vezes apresenta um defeito no campo visual que é específico e através desse conhecimento detalhado da anatomia, muitas vezes o médico oftalmologista pode direcionar e topografar, ou seja, descobrir onde está a lesão, provavelmente onde está o problema dessa condução da imagem. E o nervo óptico é muito importante, ele tem aproximadamente 1 milhão e 200 mil células, 80% desse nervo óptico é constituído das células que vêm da retina, que vêm da formação mesmo da imagem e 20% são fibras que têm a inervação pupilar. O nervo óptico, ele tem um diâmetro de cerca de 1,5 milímetro e o comprimento varia em torno de 30 até 55 milímetros de comprimento. E é muito importante, o nervo óptico, ele penetra no sistema nervoso central, ele é envolvido pelas membranas que recobrem o sistema nervoso central, isso é muito importante o conhecimento, que são a duramater, piamater e a aracnoide recobrem o nervo óptico. Então o nervo óptico, ele tem a característica de ser dividido em três partes, a porção orbitária, a porção canalicular e a porção intracraniana, que depois segue o percurso até a região ocipital. Na parte orbitária, uma característica interessante é que ele não é mielinizado, essa bainha, esse nervo nessa parte inicial, mais próximo ao globo ocular, não recebe a bainha de mielina, só após atravessar a placa crivosa, que ela recebe essa proteção adicional. Nessa parte orbitária, o nervo óptico tem uma característica de ser sinuoso, isso permite a movimentação ocular sem a tensão do nervo óptico na parte orbitária. Depois, o nervo óptico passa para a parte intracanalicular, nessa parte ele tem uma característica de se deixar de se tornar achatado, ele se torna cilíndrico e continua assim durante todo o percurso. A parte intracraniana, o nervo óptico, ele tem uma medida de cerca de 10 milímetros, em torno de 4,5 milímetros, 5 milímetros de diâmetro, de espessura. Ele tem uma relação superiormente com o nervo oftalmico, com o lobro frontal do cérebro, na parte lateral, na parte temporal e inferior, com a artéria carótida interna, na parte inferior, a relação é com a glândula hipófise. Então, depois que o nervo óptico está na porção intracraniana, ele tem uma tendência a se direcionar para o centro e vai encontrar-se na outra parte que merece bastante importância, que é o quiasma óptico. E o quiasma óptico é a confluência desses dois nervos ópticos, do lado direito e esquerdo dos olhos, e eles se encontram no quiasma óptico. E o quiasma óptico tem uma característica de ser bem em cima da hipófise, em 80% das pessoas, 10% ele fica um pouco anterior e 20% um pouco posterior, mas tem uma íntima relação com a hipófise. E a hipófise é uma das glândulas mais importantes do corpo humano, é uma glândula central no cérebro e todas as afecções que atingem essa região pode dar danos no quiasma óptico e isso ser reconhecido como um defeito oftalmológico e feito o diagnóstico pelo oftalmologista. E as fibras que vêm da retina, da parte temporal, da parte mais lateral, tanto de um lado quanto de outro, chegam no quiasma óptico e seguem sobre esse mesmo trajeto. E as partes da retina nasal, a parte mais do meio da retina, chega no quiasma óptico e tem a característica de se cruzar para o lado oposto. Ou seja, parte da nossa retina, a imagem é processada do mesmo lado na região cerebral e parte da nossa retina é processada do outro lado do cérebro. E esse conhecimento tem essa importância no diagnóstico de algumas lesões cerebrais e no trato óptico que tem repercussões específicas na visão. A pessoa te informa no consultório que está vendo uma mancha assim e assada e com essas questões e com os textos específicos, sobretudo com a execução do campo visual que testa pontos específicos da retina, nós temos uma grande chance de direcionar nosso pensamento para qual parte que está o problema ocular da pessoa. Então, após o quiasma óptico, o trato óptico segue até o corpo geniculado lateral, que é muito importante a gente ter do lado direito e do lado esquerdo. E ele tem a importância de ser a conexão das fibras que vem do quiasma óptico e por consequência da retina, lá do olho, até a nossa parte de processamento no córtex occipital. E ele é um nó de junção, esse corpo geniculado lateral, tem divisões, ele tem seis camadas de divisões e tem assim fibra direta, fibra indireta. As fibras direta, por exemplo, são as fibras 2, 3 e 5 e as fibras que cruzam, elas são 1, 4 e 6. Agora, as fibras 1 e 2 são conhecidas como magnocelulares e as fibras 3, 4, 5 e 6 são conhecidas como as células parvocelulares. E as células magnocelulares, elas estão relacionadas à percepção de movimento, de estereopsia, que é a questão da profundidade, e a sensibilidade ao contraste. Já as células parvocelulares, células P, elas têm a característica de visão de cores, de resolução espacial fina, então movimentos delicados, mais finos, são característica das células parvocelulares. As células biestratificadas, que é a via cone e o celular, modula a informação entre os dois tipos de células, a P e a M. Então, com esse vídeo hoje, eu encerro essa parte de apresentar para você a anatomia do olho humano e da via ótica, e se você tiver alguma dúvida com relação à anatomia, procura no meu canal os vídeos específicos, que você vai encontrar um vídeo para cada área do olho que você quer conhecer, e eu te convido a seguir me acompanhando, se inscrever no canal, que teremos mais vídeos sobre oftalmologia. Um abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto